Vamos ao flagra do dia com o nosso querido Jailson Soares, olha aí. Bora trilha, Marcelo. Parece que fica um negócio meio de luto, né, se não sucesse... Olha aí, coloca na tela aqui, Rafael, a foto pra gente ver aqui no telão. Secretário Chico Lucas, ao lado de Rafael Fonteles. Aliás, os dois são vistos com muita fleca. Um raro clique, secretário Chico Lucas, fisionomia séria, fechado. Normalmente ele, bastante sorridente, né, o secretário. O governador também. Os dois até com tons de ternos parecidos, né? Exatamente, e teve um episódio curioso. O secretário, durante a solenidade, foi chamado por Rafael Fonteles em tom de bom humor, de Chico Blitz novamente, governador. Chico Blitz? O próprio governador. É, pois é, o pessoal não perdona. Rapaz, o assunto até que nem merece discussão nossa. A gente já discutiu, mostrou os números aqui, das operações de trânsito. Mas tá aí essa... Bom, Tassi, tem, inclusive, vez por outra surge essa história de que o Sacerdote de Segurança seria, digamos, um vice de Fábio Novo, seria um candidato em 2026. O nome dele sempre tá na pauta quando o assunto é candidatura. Pelo bom trânsito, com o Rafael Fonteles, com o Fábio Novo e também, principalmente, na Câmara, Douglas. Chico Lucas tem uma amizade muito próxima com vários vereadores, dentre eles, eu destacaria o presidente da casa, o vereador Enzo Samuel, Evandro Ide, do PDT, Deolindo. Então, o Chico Lucas, secretário, tem bom relacionamento. Ele até falou com a gente, não sei se ficou, tá no ponto a sonora, mas ele falou rapidinho, negando qualquer possibilidade de ser candidato a vice de Fábio Novo. Vamos ver aí, tá pronto, se pudermos chamar agora, porque tem conexão aí com a foto, o que falou Chico Lucas, o secretário de Segurança. Tá pronto aí? A gente pode chamar pra pegar a sequência pra não ter que... Tá? Então vamos acompanhar aí o que disse sobre este assunto o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, o advogado procurador. Chico Lucas. Olha, a gente já disse várias vezes que o governador nos deu a missão de ser secretário de Segurança e eu não serei candidato nem em 2024 nem em 2026. Isso aí já é uma determinação do governador e isso tá muito tranquilo em toda a nossa equipe. Ó, tem um detalhe aí, tá, acho que ele fala, descarta logo 2026. 2026. Porque muita gente tava como certo em 2026. Isso, nos bastidores se especula, né Douglas, que um candidato assenado na chapa do governador já praticamente certo, Marcelo Castro, candidato à reeleição. A segunda vaga vem sendo aí discutida nos bastidores que poderia ser um nome ligado a Rafael Fonteles. E dois nomes surgem, os principais, Chico Lucas e o secretário de Educação, o Austin Bandeira. Chico Lucas descartou de forma bem enfática. Até 2026, como a gente acompanhou. Mas tudo pode mudar, né, tá? Sim, em política, né? Não em 2024, não. Não seria isso. Mas em 2026. Falando em eleição de 2024, o pré-candidato PT, Fábio Novo, conversou com a nossa equipe e comemorou a evolução nas pesquisas eleitorais. Acompanhe. Já recebemos aproximadamente 500 sugestões. Nós tínhamos uma meta de receber nos primeiros dias 200, quer dizer, mais do que dobrou o que a gente esperava. Significa dizer que as pessoas estão com desejo de participar, vai de encontro que a gente imaginava, que era justamente fazer com que as pessoas participem, dando ideias e sugestões e da melhor maneira possível, porque é algo muito acessível. Através do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, você pode escrever, você pode gravar um áudio, fazer um vídeo. Então, eu estou muito feliz e com o comitante a isso, os nossos técnicos, eles vão começar a separar isso por áreas, para que depois, até o final de janeiro, a gente apresente uma boa proposta para a cidade. Vamos na sequência. É porque ele falou aí da plataforma que foi lançada, do site, para as pessoas enviarem sugestão para a formação do plano de governo, para a criação do plano de governo. Foram 500 no primeiro dia. O deputado Estadual Fábio Novo falando sobre... São muitas sugestões e é interessante, Tassi, porque já acumula em diversos lugares, em diversos assuntos. É importante essa plataforma para a participação popular. Mas vamos agora ouvir e ver o deputado Fábio Novo, pré-candidato do PT, falando de pesquisa eleitoral. Acompanhe. Bom, vamos continuar dialogando, conversando. Precisa respeitar os dois partidos, eles têm nomes postos e aí a gente tem que tentar o entendimento. Se não for possível, continuar seguindo. Eu estou muito feliz, nós tínhamos uma meta de chegar em 25% nas pesquisas até dezembro. Nós já superamos essa meta, chegando a 30% em todos os institutos, a seguir dialogando e conversando com a cidade. Bom, Tassi, aí são dois pontos que o deputado Estadual Fábio Novo, pré-candidato do PT, falou. A gente viu aí uma sequência, quase que assim, uma sequência ininterrupta de declarações de apoios de várias signas. São 10, 12 signas, né? Mas aí você tem as duas siglas, além do PT, robustas, na base do governo, que é MDB e PSD. E há uma dificuldade no fechamento de questão com esses dois partidos, não é, Tassi? É, principalmente pela ala MDB ligada até o ministro Clifilli, né? Então, o deputado fala sobre essa tentativa de trazer esses dois partidos, os diálogos estão sendo feitos, estão ocorrendo. E quanto à pesquisa, Douglas, eu acho interessante que ele fala que uma meta, até de certa forma, pé no chão, apresentada de chegar até o final do ano com 25%. Com a saída de Franzé, a saída de doutor Vinícius e a adesão de Bárbara, era natural que a gente tivesse uma evolução de Fábio Novo nas pesquisas. Pelo que o PT colocou, o desafio desse ano era tornar o candidato conhecido. E essa situação interna do PT, a adesão de Bárbara e esses fatos novos que vão surgindo acabaram facilitando isso. Mas é importante destacar que pesquisa retrata momento. E o recorte desse momento é de uma pré-candidatura em potencial. Nós não temos pesquisa do candidato Fábio Novo e Silvio Mendes, porque só teremos, e doutor Pessoa e outros, só lá para o ano que vem, quando começar de fato a campanha eleitoral. Pesquisa de consumo interno. Isso, é de consumo interno e mede nível de popularidade, nível de conhecimento, não intenção de voto. Mas é interessante observar essa tendência de crescimento que ele vem apresentando e se aproximando lentamente pelo que a gente vê nos estudos de Silvio Mendes. Agora nós vamos mostrar como foi a fala do governador, como foi a visita do governador Rafael Fonteles em Picos. Visita obras, entrega de obras, assinaturas de ordem de serviço, mas ainda vamos também destacar o lado político, porque foi um reforço, é sempre a visita do governador, um reforço à candidatura do secretário de Turismo, Pablo Santos. Vamos ouvir o que disse o governador. Já começamos o dia, na verdade a tarde, entregando a rodovia restaurada da Mirolandia, além da BR, até Paquetá, 22 quilômetros, 5 milhões de reais. E também está concluído, já tínhamos entregue, de Paquetá em direção a Santa Cruz. Então, com esse compromisso de restaurar toda a malha rodoviária do estado do Piauí e também concluir novas rodovias, como recentemente entregamos a tão sonhada rodovia que liga Santo Antônio de Lisboa à Bocaima. Depois seguimos para uma obra que acabou de iniciar, que é exatamente a obra da restauração e de drenagem de Poeiras, o bairro de Poeiras aqui, em Picos, em direção a Sussuapara, Bocaima. Agora aqui, no centro de referência médica, o novo hospital de Picos, que na verdade vai ser mais do que o novo hospital. Aqui também vai ter um centro de agnóstico de imagem. E ainda mais tarde eu estou indo inaugurar a Super Praça da Coab, o complexo esportivo e cultural, uma obra belíssima que vai mudar a realidade da qualidade de vida daquela população. Então são todas obras importantes. E aí nós tivemos aí, você viu o secretário de turismo ali ao lado, o Pablo Santos, pré-candidato do MDB, do governo, a Prefeitura de Picos, o futuro presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, o servidor de Picos, presidente do MDB de Picos. Esse barulho é o que aí, meu primo? Parece um grilo. Ave Maria. E tem também ali, você viu também o Leonardo Sobral, que é do IDEP, enfim, inaugurou algumas obras. O secretário de defesa, Silvio Nerinho, claro, muito cauteloso, disse assim, a minha irmã, tentando reproduzir as palavras do secretário Nerinho, minha irmã continua vice-prefeito de Picos, nós continuamos na base do prefeito de Paraibano, claro, ele está falando de momento. Temos tempo ainda, eu não vou tomar uma decisão, ele usou inclusive essa palavra, eu não vou carregar sozinho o peso de uma decisão, então ele disse que é uma decisão do grupo, do grupo inteiro, mas o foco é o fortalecimento do grupo para 2024, para eleição de vereadores, agregação de lideranças, e que vai tomar essa decisão só ano que vem. Volta a tocar nesse assunto, e para o Taça Avaliar também a visita do governador, esse impacto na candidatura, porque é uma demonstração clara de que Picos está no radar, e assim, no radar de primeira prateleira do governo do Estado, e que não há outra forma de imaginar Nerinho, se não no palanque de Pablo Santos. Isso, e com o perdão do trocadilho, mesmo que Picos seja o entroncamento dos mais importantes do Nordeste, todos os caminhos nesse momento levam a Picos. E eu destacaria esse ponto que o governador falava em especial, da obra do hospital e a instalação de um diagnóstico mais aperfeiçoado, que vai muito direto com aquilo que o governo busca, que é de dar mais autonomia aos hospitais do interior. Hoje é um dos maiores problemas da nossa saúde, essa dependência excessiva da capital. Então, acho que é uma obra que pode ser crucial também, falando em Pablo Santos em 2024, porque o governo vai usar todas essas obras e tudo que for feito até lá como material de campanha, com certeza. Eu sei que o tempo está estourado, mas bem rápido. Só para te colocar, tem que colocar a foto do Silvio Mendes e Luciano Nunes? Tem essa foto? Deu tempo de a gente aprontar? Essa foto? Luciano Nunes e Silvio Mendes? Bem rápido, se deu tempo. Pronto. Tassio, nós tivemos já um primeiro contato entre Silvio Mendes e Luciano Nunes. Um primeiro contato. Tivemos primeiro aquele encontro lá, aquele café da manhã de Luciano Nunes com Cílio Nogueira, o senador, e aí tivemos um contato agora de Silvio com Luciano Nunes. Mas um primeiro contato, né? Primeiro contato, nada ainda pacificado, né? Uma sinalização, né? Essa foto aí de antes da confusão, né? É, uma foto pré-desentendimento. Antes da confusão, mas ilustra bem a tentativa de momento, né? Principalmente eu sinto uma disposição maior de Silvio em tentar dialogar, em tentar reatar esse relacionamento com o Luciano Nunes. Como eu disse, mulheres do PSDB se encontraram com o Silvio no final, antes do feriado, né? E, curiosamente, os dois vereadores hoje do PSDB, Paulo Lopes e Edson Mello, compartilharam esse encontro. Fato curioso, já que é o PSDB se manifestando. Com o Luciano ou sem o Luciano, o partido está dando esse ponto de sinalização importante para Silvio. Aí, para finalizar mesmo, aí o Rafael está dando nada de lá, todo mundo, mas enfim. Se nós deixarmos a mão também, não adianta mais. Que essa foto aí, está lá, tá? Essa foto do MDB, do ministro Wellington Dias, a reunião com a bancada federal. A bancada federal e o MDB também ali. Essa foto está aí, inclusive, dá o crédito aqui para o... Isso. Para o Ezequiel também. Isso, Ezequiel. Aí nós estamos vendo... Está aí. É, curioso... O que é, Itaça? Essa reunião... A reunião da bancada federal com o ministro Wellington Dias para tratar de recurso, de orçamento, geral da União para 2024. Destaque, Douglas, os dois progressistas aí. Átila Filho e Júlio Arco Verde. Participaram da reunião. Você tem a senadora Jussara, o deputado federal Flávio Nogueira, que é o coordenador da bancada, né? E temos aí Átila Filho, deputado federal, Átila Filho, deputado federal Júlio Arco Verde. Dois parlamentares que demonstram que as questões do Estado estão acima das questões... Objetivas. Questões objetivas. E a conversa foi com o Wellington Dias. Vamos aguardar e esperar boas novas para o orçamento do ano que vem, para o Piauí. Cadê o ministro, hein? Marcelo Castro está aí. O ministro está lá no cantinho. Marcelo Castro também presente. Aí nós temos aí o Átila Filho, deputado federal, que foi eleito em primeiro mandato. Mas o Júlio Arco Verde não tem nenhum problema, porque eles já foram aliados no passado. Faltou o Jadiel Alencar na foto, deputado federal. Deputado federal, parece que é meio complicado, né? Tem sido constante, né? Um dos deputados que mais faltam às sessões da Câmara. Está faltando até a reunião aí, amanhã, a sessão da Câmara. Faltou a reunião também. O Rafael deu um zoom aí, está vendo aí? Mas foi um zoom para mim aqui, viu? Mas vamos acompanhar e esperar que obras e verbas desse orçamento cheguem para o nosso Piauí em 2024.